Olá, sou Guilherme, sou do Brasil, estou aqui em Bogotá na Escola Nova Lengua por duas semanas. Escolhi vir para Bogotá para conhecer a cultura colombiana. Estou gostando bastante das pessoas, são todos muito receptivos. A comida colombiana é bem diferente da comida brasileira, está sendo muito prazeroso conhecer um pouco dessa cultura. Em duas semanas que estou estudando, nunca tinha estudado espanhol antes. Comecei no nível básico e uma semana já fui no nível intermediário. Acredito que por ser parecido com o português, facilita a gente aprender mais rápido. Consigo entender bem o que eles falam, mas para, quando vou falar é um pouco mais difícil, mas os professores são muito bons. Tem me ajudado bastante e a minha evolução no espanhol tem sido nítida. E se você quer aprender espanhol, acredito que aqui é um bom lugar, porque além das pessoas serem incríveis, também tem um bom custo, o custo de vida aqui não é tão alto. Quando converso com as pessoas que falam espanhol, todos eles dizem que o espanhol colombiano é mais fácil de se entender. Então, eu realmente sugiro e aconselho para quem tiver vontade de aprender espanhol, vir para a Escola Nova Lêngua e ter essa experiência de conhecer essa cultura maravilhosa. Um abraço!